E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma glória a Deus por estar aqui por esse dia maravilhoso para fazer esse novo trabalho para vocês, para mostrar para vocês. Pessoal, como eu falei no vídeo ontem, que as grades hoje da comporta que vai distribuir água para Paraíba e Rio Grande do Norte e está submessa, realmente está pessoal. Vocês observam aí na imagem que a grade já está submessa. Grade, cú, comporta, já está tudo submessa. Vamos aguardar o dia que vai chegar esse dia para distribuir água para vocês. Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí pessoal, hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Agora pessoal, vou lá no canal para ver a chegada das águas, como é que está lá, para mostrar para vocês. Aguarda aí. E aí galera, chegando aqui no canal, como eu saí lá das comportas e falei para vocês que vinha para aqui o canal. Galera, daqui lá para o Encontro das Águas dá uns 2 quilômetros de distância. Subi o canal para ver o volume da água. Realmente, graças a Deus, aumentou. E antes de tudo, quero deixar um recado aí para você, para você que não é inscrito no canal, que vem chegando agora. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixe o like. E para você que já é inscrito, assiste o vídeo, dá o like e vamos em frente. Olha galera, como vocês veem na imagem, a água está subindo. Nos vídeos anteriores, essa marca da água aí, estava o espaço dela bem longe. Como vocês veem lá, o espaço da água lá era bem alto. Ela está aumentando o volume. Daqui para o Encontro das Águas lá, dá uns 2 quilômetros. Aqui, sentido do Encontro das Águas. Girando aqui, a água que vem da Barragem de Milagres, nesse sentido. Então, vamos lá galera. E aí pessoal, chegando aqui no Encontro das Águas, para mostrar para vocês, para fazer essas imagens para vocês, para vocês verem como o volume da água aqui já está. Vocês podem ver nos vídeos anteriores, que eu postei para vocês, para vocês acompanharem. Ali na parede, como vocês estão vendo aí na imagem. Aquela marca da água, que era bem largona. Aquela marca lá naquela parezinha lá, igual com o meu dedo. Tem só um pouquinho. Amanhã, se Deus quiser, ela já vai estar sob messa. E a água está aumentando, graças a Deus, como vocês acompanham aí. E como sempre, vou lá para as escalas, para atualizar o nível da água de hoje. Para nós ver o volume que subiu de ontem para hoje. Do dia 11 para o dia 12. Vamos lá pessoal, aguarda aí. E aí galera, cheguei nas escalas. Vamos ver o nível que subiu de ontem para hoje. Galera, quero mandar um alô para todos vocês que me pediram, para todos os inscritos. Para vocês que não são inscritos, que se inscrevam. Vou mandar um alô do A ao Z. Para todo o nosso querido Brasil, Portugal, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina. Enfim, a todo o território nacional. Galera, está ficando um pouco escuro, porque já está anoidecendo, como vocês estão vendo aí nas imagens. Ao pôr do sol mesmo. E meu prazer é fazer vídeo atualizado. Não pego em mais de ninguém. Meus vídeos, quem faz é eu mesmo, como vocês podem ver. A água está chegando aqui no pé da régua 5, galera. Como vocês podem ver. E a régua 5. E na 6. Vou ver se dá para vocês verem. Ainda dá para ver, galera. Está aí com 88 centímetros. De ontem para hoje, aumentou mais 30 centímetros. Como vocês podem ver aí na imagem. Vocês estão conferindo aí. E aí, galera. A imagem não ficou 100%, porque já está anoitecendo mesmo. Como vocês estão vendo aí. Acompanhando aí nas imagens. Mas é isso, galera. Galera, vocês fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E amanhã, novamente, eu estarei aqui. Se o Criador nos permitir. Confiando em Jesus, nosso Pai Eterno. Todo-Poderoso. Amanhã eu estarei aqui. Valeu, galera. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até amanhã. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.